Amor, 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 você tá me ouvindo? Eu tô. Tava pensando aqui, amor. Vamos aproveitar que a gente trabalha com marketing digital. Vamos pegar o computador e vamos viajar. Viajar? É, agora, viajar, viajar pra algum lugar. Pra onde? Vamos lá pra Campos do Jordão. Campos do Jordão, São Paulo. Sério? Passar um frio lá, velho. Tô falando sério? Tô falando sério, eu não tô brincando não. Sério? Fantástico, tô falando sério, vamos. Sério? Você aceita? Vamos. Então, vambora. É, mas tá bonito. Foi, irmão. Estão filmando? Tem que ter confiado na pessoa, você tem que ficar bolizando os caras dela. Olhando pra ela aqui. E ela tem que fazer tudo, cara. Chegamos, até paramos aqui já para pegar essa entrada aqui, ó. Claro. Ali, amor, fábrica de chocolate. Que beleza, chega eu lembro de chocolate. Maravilha. Isso é para engordar, vamos embora direita. Vamos ver isso aqui, ó. Nossa! Jesus, que frio! Quantos graus? B. Não, estava 13. Meu Deus, que medo. Vamos tirar umas fotos aqui. Eu que estou indo agora! Isso aqui era outro nem na espé+, so XPor fade, chuckles. Mas e show baixo? Isso aqui está aqui. Nunca acredito? Um symbole eu acho. Eu faço aqui em 0.8x é o mesmo. Para o que? A quem ouvaria sobe. E t alcance. E clip. Além da edição, nos desideramos. Aqui está tudo about. Tocğoi semelos. Se inscreva no canal. 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 Então, estamos no Amantiquir, que é um jardim, um complexo de 26 jardins. 26 jardins, tem mais ou menos 700 espécies de plantas. Isso. Parece que os jardins, eles são, como é que fala, é baseado em países. Aí a gente vai ver jardins japoneses, provavelmente outros tipos de jardins. E Amantiquir, por que Amantiquir? Porque estamos na Serra da Amantiqueira. Tem uma explicação indígena. Indígena, mas basicamente o Amantiquir é o nome que originou Amantiqueira, que é um nome indígena. E quando os portugueses chegaram, eles tiveram aí dificuldade de manter o nome Amantiquir. Amantiquir, Amantiqueira, porque é a Serra. É, a Serra. Que se estende pelo estado. Para três estados. Minas Gerais. Rio, Minas e São Paulo. Rio, Minas e São Paulo. Está perdido aí, amor. Que doideira. Aqui não tem saído não. Vamos voltar. Estamos perdidos aqui, no Velhice da Avenida. Aqui não tem que ir. É, Greenpeace da Avenida. Não tem que ir. A Milizar da Avenida. A Milizar da Avenida. É, por que é um copado. É um copado com três. Nós estamos aonde aqui agora? A gente estava indo A gente está indo para o pico de Itapeva, né? Só que o hotel Esse hotel é tão famoso aqui em Campo de Jordão Chama Home Green Home Que criaram um mirante Home Green Home Ou seja, as pessoas param Para tirar foto dele, entendeu? Então assim O hotel é muito famoso Muito famoso mesmo E assim, no meio da mata Muito lindo, realmente A estrutura A arquitetura dele é muito bonita Realmente é muito bonito Você está com fome? Morrendo de fome, amor Amor, vamos ver se a gente acha Um restaurante, por favor Então fizemos o achado aqui Porque a gente estava indo para o pico de Itapeva Aqui, acho que faz parte Também Saímos do Amantiqui E o foco era ir para o pico de Itapeva Mas a fome bateu A fome bateu E a gente pegou a estrada E foi andando E não tinha restaurante E nós encontramos isso aqui Prana Aí estava escrito assim Café Aí eu olhei para o Jovem Mas se é café Tem alguma coisa de comer É isso aí Talvez tinha E a gente parou Que o visual é lindo Sensacional Vou mostrar para você aqui Olha só Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui é pra isso É pra você vir aqui e ficar Contemplando o horizonte Mas você pode também fazer uma oração É, você pode falar com Jesus Cristo Deve, né? Deve, agradeça Agradeça por estar vivo Agradeça a graça comum E agradeça também a graça da salvação Olha isso, gente, que lindo esse lugar Assim, não sei se dá pra ver no vídeo Mas é muito lindo Muito lindo E agora, faremos o que? Jantaremos, né amor? Vamos jantar Qual foi a escolha? Então, é fundi E aí um dos restaurantes que indicaram pra gente chama Crocodilo E aqui tem um rodízio de fundi E aqui tem um rodízio de fundi, não é isso? Rodízio de fundi E pensa, eles falam que é o melhor custo-benefício, né? Então, vamos experimentar Vamos descobrir essa experiência E falaremos mais Está frio pra danar Uou Olha lá, quantos graus? Olha lá 4 graus Estamos em... Olha lá, pera aí, deixa eu mostrar Estamos em 4 graus aqui É A gente resolveu dar uma andada Porque nós comemos um fundi Fundi Lá no Crocodilo E a gente está daquele jeito Não, é porque é rodízio Então, resolvemos fazer uma caminhada É Aqui por Capivari Aí descobrimos Aqui atrás Nessa roda gigante O teleférico sai daqui É onde amanhã Nós pegaremos o Teleférico Então, programação de hoje Frio Frio, muito frio Não, mas vamos lá A gente está aqui nessa cadinha do quarto E... Olha que visual legal O dia está lindo Está bonitão o dia Azul, azul, azul Massa demais Café da manhã do hotel Agora Fui, vai lá Fui, vai lá Dá aquele medinho assim De você soltar o celular, saca? Mas olha que visual, galera Muito bom Isso é subida, né? A volta eu acho que vai ter Uma imagem melhor, né? Que eu vou conseguir pegar um take de lá Lá em cima tem um café A gente vai parar lá, tomar um café Trocar uma ideia E tirar algumas fotos Saindo do Morro do Elefante E agora a gente vai para O Museu Felícia Leiner Ou Leiner Eu sei que ela é uma polonesa, mas O que a gente vai falar aqui agora Continua, Morro do Elefante Agora tem uma coisa interessante Lá eles fizeram um museu do elefante O que é o nome que eles deram para aqui? Eles deram Parque Parque do Elefante Que no meu ponto de vista É uma adaptação de marketing Porque como o Morro do Elefante Não tem mais cara de elefante Aí eles aproveitaram e falaram assim Ah, vamos fazer então Algum circuito Para falar de paleontologia Uma coisa bem rápida Não é nada profundo Só para ainda ter aquele aspecto de elefante Colocaram vários elefantes lá A entrada é gratuita A entrada é gratuita É um circuito pequeno É uma adaptação Não é nada bonito Não É realmente para mim É uma adaptação Para que o Morro do Elefante Tenha sentido de elefante Mas vale a pena conhecer É um museu Felícia Lerner Onde nós estamos agora É um museu a céu aberto São 85 obras no total E todas as 85 obras São de autoria da Felícia Lerner Que é um artista polonesa Que morou aqui em Campo do Jordão Ela morou mais de 20 anos Na verdade Doou essas obras Para o Estado de São Paulo E fez a curadoria desse espaço Para vocês seguirem essa cronologia A gente está no final do museu A gente pede para vocês começarem A partir do auditório O caldo Santoro à direita Então vocês vão descer essas escadas Vão dar acesso ao auditório Que é o palco do nosso festival de inverno Considerado o maior da América Latina Em música clássica Então lá vocês vão ter acesso Ao restaurante, ao banheiro E à livraria Vocês não vão voltar Vocês vão continuar o corredor E vão pegar a escada de chão vermelho Para dar acesso ao museu Então vocês vão seguir as alamedas O calçamento E vocês vão ser exatamente ali Naquele finalzinho Quando vocês chegarem aqui O acesso é pelo gramado Nessa quinta e última fase do museu Tá bom? Vocês vão caminhar pelo gramado Lá em cima tem uma escultura Chamada Horizonte Que está no ponto No topo da montanha Lá é um mirante Dá para ver a pedra do baú Assim, um lugar lindo Então a sequência daqui é Auditório Cláudio Santoro Museu Felícia Lerner E finaliza o passeio Mira Espero que vocês gostem Vamos passeio para vocês Obrigada Essas brancas aqui Como é que chama esse negócio? Guest out Como? Guest out É quando você olha para as nuvens E vê um desenho Guest out Você consegue ver um desenho É, guest out É igual Essa história de Morro do Elefante Ah, de ver o palmar Pedra menina É quando você olha para um objeto E você começa a dar desenho Para aquele objeto É a guest out Então vamos testar novamente Vamos testar novamente Ó, essa aqui é massa É demais, amor Ó O que você está vendo aqui, amor? Estou vendo uma pessoa ali Ó, gente Agora está difícil Ó, essa aqui é a forma de um homem É, um homem Não é? É E parece que você tem que entrar ali, né? É Então ele é um referencial Seria isso? Então eu darei o nome para essa obra de Jesus Ó É um referencial Parece que você tem que É uma forma que você tem que entrar Para você encaixar naquela forma ali Qual que é o nome da obra? É, mas tem mais coisa lá dentro, ó O anjo! Ó! Que massa! O anjo, na bíblia tem o anjo do senhor Quando é o anjo do senhor em maiúsculo Sabia que ele se refere a Deus? Ah! É, ué O anjo Doido Então viemos para o restaurante Vila Montanhense Vila Montanhense Aqui a gente viu filé ao Elton E eu sou doida para experimentar o tal do bife ao Elton Então Então vamos experimentar o tal do bife ao Elton Eu acho que é uma oportunidade Você viu uma frase Vila Montanhense Vila Montanhense Vila Montanhense Vila Montanhense Vila Montanhense É, preferi A fábrica de chocolate Que é famosa aqui Essa é a gotinha aqui, ó Essa é a gotinha aqui do tal, a gente tem a fábrica Mas se vocês quiserem conhecer pra conhecer, pode falar o mais, tá bom? Vila Montanhense 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 Pronto Considerações finais, Campos do Jordão E aí, o que você me diz sobre essa viagem? Uma viagem fria Enfim Viemos em junho, né? Aqui a alta temporada, eu acredito que é junho e julho Mas vale muito a pena vir nessa alta temporada E eu gostei demais, né? Viemos pegar o frio mesmo E uma coisa, uma dica que a gente dá É se você chegar aqui numa quinta ou numa sexta Faça já Os principais passeios, né? Os passeios principais, é Que primeiro é o Parque Amante Quique Que a gente aconselha demais Muito bom Muito bom O Museu Felice Dois lugares aí pra gente descansar os olhos É Você vê muita coisa bonita Você fica com a mente bem relaxada no lugar Você anda, claro Mas você fica num flow mais tranquilo É, isso mesmo E tem o Parque Capivari também Que é onde a gente pega o teleférico Tem legal Até o Morro do Elefante Lá é muito bonito também Vale a pena conhecer E tem o Pico do Itapeva, né? Que é muito bonito também A galera sobe no pico e desce pro Prana Pra assistir o Pôr do Sol Que também é espetacular E tem um balanço lá que a galera tira foto É Faz até fila no horário mesmo do Pôr do Sol Você viu a gente chegou lá A gente foi num horário mais cedo, né? É, num dia mais tranquilo que a gente foi É Aí a gente voltou no sábado O sábado tava lotado Lotado Enfim Mas vale a pena conhecer Se você tiver tempo, né? Chegar aqui numa quinta Aí você fica quinta, sexta e sábado De passeio Vai valer a pena Ou até mesmo uma semana, né? É Tem outros passeios também Outros lugares que a gente não foi Mas a gente sabe que é bom também E ter a fábrica de chocolate, né? Sim Também é bom E além do centrinho, né, gente? Centrinho aqui Centrinho de Capivari É bem conhecido E tem vários restaurantes Né? Então valeu o Campos do Jordão E esta rede de pessoas Que integra essa cidade Faz a coisa que acontecer Isso aí Agora vamos lá Pegar mais dez horas de viagem De volta pra casa Avante Avante Tchau 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 Tchau